Pai, em nome de Jesus, confessamos a Tua Palavra sobre cura. À medida que o fazemos, cremos e dizemos que a Tua Palavra não voltará para Ti vazia, mas cumprirá aquilo que ela diz que vai acontecer. Por esta razão, cremos em nome de Jesus que todos os infectados pelo Covid-19 estão curados de acordo com 1 Pedro 2, 24. Está escrita em Tua Palavra que Jesus levou sobre si as suas enfermidades e carregou as suas doenças. Portanto, com grande ousadia e confiança, declaramos na autoridade da palavra escrita que essas pessoas estão redimidas da maldição, da doença e que esta enfermidade que os atormenta é ilegal neles. Pelo que não a toleramos em nome de Jesus, rejeitamos os seus sintomas e confessamos a cura. Satanás, resistimos os Teus principados e espíritos malignos e ordenamos que desista das Tuas maquinações contra os infectados pelo Covid-19. Comandamos ao Espírito da enfermidade que os solte agora mesmo o corpo dessas pessoas. Proibimos toda a enfermidade sobre eles e declaramos ilegal em nome de Jesus. Essas pessoas infectadas pelo Covid-19 são propriedade do Deus Todo-Poderoso e nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Declaramos que neles habita a sombra do esconderijo do Altíssimo e nenhum poder do inimigo prevalecerá contra eles. Agora, Pai, porque Te reverenciamos, porque Te louvamos e Te adoramos, temos confiança na Tua Palavra que o Teu anjo se acampa ao redor dessas pessoas e os livra de toda obra maligna. Nenhuma praga ou calamidade habitará na Sua tenda. Confessamos que a Tua Palavra habita nessas pessoas e o Senhor lhe dá saúde mental, física e espiritual e que todas as partes do Seu corpo, juntas, medulas e ossos são afetados agora pela Tua Palavra. A Tua Palavra medicina e vida para a Sua carne porque a lei do Espírito de vida opera nessas pessoas e os liberta da lei do pecado e da morte. Nós e todas essas pessoas infectadas temos a Tua armadura, ó Pai, e o escudo da fé nos protege dos dardos inflamados do maligno. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão e retemos firme nossa confissão de fé na Palavra que não pode falhar, que é a Tua Palavra. Permanecemos firmes e na completa certeza de que o Teu poder está operado nessas pessoas e a saúde e a cura estão se manifestando agora sobre todos os infectados pelo Covid-19 em nome de Jesus. Amém. Amém.